Nós estamos em uma indústria. Antes estava na highway 40. Para esse serviço, nós temos um carro, então nós temos também um hi-reach. Com o ecrã, nós temos um container, móveis que não pisarem. Com o hi-reach, nós podemos fazer um serviço de limpar, grande, ferro, muito bom na minha ventana e picoçadas. Esse serviço está bastante, um, nós temos um trabalho, nós temos calculado quantos tem, com pistas, quantos tonelos, então nós temos um pouco de água. Então, nós temos um cliente na VAS que vai colocar para a peça, que é muito bom, mas não tem. A meta queira desejar o povo de Bonero, que, às vezes, os clientes não fazem um bom Pasco e um prospero ano novo, e mais, mais, muito obrigado para o sustento e o turco por agosto assim para o ano. E aí, aqui, o turco, isso vai um pouco bom. Bom, nós temos um serviço de gasolina, nós temos um corrente de tormenta, todo dia, toda tarde, cartão e telefone, nós temos um gas. Também nós temos um serviço de entregar gasolina e, depois, um bom Pasco, um bom Pasco e um ano novo. Então, muito obrigado para o sustento, e nós temos um bom Pasco e um bom Pasco e um bom Pasco e um bom Pasco e um bom Pasco. E aí, Santa Claus! Aí, Santa Claus! Aí, Santa Claus! Aí, Santa Claus! Aí, pra celebrar o Pasco aqui! Aí, Santa Claus! Aí, Vino por mais que o gasolina! E aí, nós temos um serviço e um produto que não tem. Entre outros, gasolina para o autos e bons búsquedos de gasolina também para o português de diferentes quantidades. E um dia, na festa, não o traje de 8 horas da noite. Mas se o gasolina acaba na madrugada ou em Pasco, não se preocupe, nós temos um bom Pasco e um bom Pasco para o português para o português de um bom Pasco e um bom Pasco para o português. E um bom Pasco para o português. Pensa, busca, procurando esse canal. E se tá caixa de telefone para o mestre, esse não dá problema. Passou um entanto de nevável. E não esqueça, porque se tá gasolina buscando, tá cerca na botabúsqueda. Gas Express. Turcos, Valdi, um solo daca. Gas Express. Situa na Caia, Neerlandia, 32.